Olha, o cenário de show no Brasil vai acabar te levando pro Serasa Gente, vamos bater esse papo, porque assim, é tantos shows que vem acontecendo Até que no começo do ano eu tinha gravado uns stories Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aparecendo aqui Então já vou dizendo aqui, ó, se inscreva no canal também Deixa sua curtida, seu comentário, porque eu uso pra poder criar os próximos conteúdos Me diz aqui se você já se endividou por conta de shows De shows, festivais, de eventos Que você ficou assim, meu Deus, eu preciso ir, eu preciso ir E aí depois acabou ou vendendo o ingresso pra poder pagar a dívida Ou você simplesmente acabou se endividando ainda mais Deixa aqui nos comentários que eu quero ler a sua opinião Olha só, gente, também se você gostar muito do canal Deixa eu falar da parte de membros aqui Tem uma parte de membros que até com R$7,99 você já consegue ser membros E ter vídeo exclusivo, ok? Então vamos lá, olha, vamos falar sobre esse assunto Porque é um assunto que, cara, eu pensava que só eu que tava assim Meio que endividado por conta desses eventos todos Só que não, tem vários amigos meus também Uma vez a gente tava juntando, né? Porque a gente sabe que às vezes a venda de ingresso Acaba sendo muito complicada Como tipo RBD, Taylor Swift Todos esses shows foram um perrengue atrás do outro Então a gente tem que se juntar com nossos amigos Pra poder ver quem entra primeiro na plataforma Pra poder comprar, né? Só que o que acontece Todos os meus amigos estavam com os mesmos problemas De tipo, cara, parcela o máximo possível Porque eu já não tenho mais como pagar Então assim, teve shows Eu cheguei num ponto assim Que eu tava curtindo pra caramba, entendeu? E às vezes eu até tentava explicar pras pessoas Que eu não dava pra mim ir E não esrolei e tudo Mas isso é assunto pra outros vídeos E aí eu tentei explicar tanto que eu tava sem dinheiro Que eu acabei saindo como errado Porque como que você tá sem dinheiro E tá indo pra um monte de show Entendeu? Como que explica isso? Aí eu comecei a parar de explicar Porque aí não tem mais explicação, né? Só que as pessoas não sabem Como que é o parcelamento dos ingressos Cara, teve um show da Ludmilla Que eu parcelei de 12 vezes Você sabe o que é parcelar um show de 12 vezes? Você ir o show um dia E você ficar 12 meses pagando Tipo, uma loucura Entendeu? E aí sem contar que aparecia coisas assim No meio do caminho Exemplo A minha prioridade do ano passado Era ir no show do Coldplay Porque fez 10 anos que Que tinha acontecido o show do Coldplay E eu não tinha conseguido ir Então a prioridade era o show do Coldplay O show do RBD Que depois não ia vir mais, né? Não sei se vai voltar ou não O show da Taylor Swift Porque pra mim foi muito marcante Porque eu comprei o ingresso do show da Taylor Swift Veio o período da pandemia Cancelou o show da Taylor Swift Então eu fiquei com aquilo na cabeça E ela vindo com a DRS Tour Eu tinha que ir, né? Então Esses três shows Ah, e teve um também No começo do ano Que foi o do Backstreet Boys E aquele dali Também foi meio marcante Assim pra mim poder ir E olha que o show nem foi no Rio de Janeiro Foi em São Paulo Porque o show do Backstreet Boys Antes da pandemia Aconteceu no Rio de Janeiro E aconteceu em São Paulo Uma amiga minha viajou pra São Paulo Pra poder ir Teve aquele negócio do lockdown Ela voltou pra BH E o show foi cancelado E depois foi remarcado Depois da pandemia Depois de tudo ter acontecido Só que eles abriram vagas Vagas, ah Abriram datas em BH Ela falou Marcelo Eu não quero ir mais pra São Paulo Quer o ingresso pra você? Eu falei assim Meu Deus do céu E eu queria tanto ir no show do Backstreet Boys E eu não tinha conseguido Porque O meu último show Antes de pandemia Foi do Maroon 5 Até na área externa Do GNC Arena Que essa arena Já até mudou de nome Que essa arena vive Mudando de nome Agora se eu não me engano É Farmesia Arena Que também é uma arena Bem legal De você curtir um show lá Eu curti o show do O Ed Sheeran's A Ariana Grande É perfeito aqui do lugar O do Sandy Júnior Também foi lá Só que o do Maroon 5 Foi na área externa Que era no estacionamento Enfim Não vou ficar entrando nesse assunto Porque nem o assunto do vídeo Mas aí o que aconteceu? Eu fui pra São Paulo Como eu tinha ganhado o ingresso Eu falei assim Eu vou pra São Paulo Então eu já tava ali Gastando dinheiro Que eu já não tinha Só que realizando os sonhos E tirando foto E gravando story Então como que você explica Pras pessoas isso? Que você tá sem dinheiro Mas você tá fazendo as coisas E aí Só quem sabe Do seu segredo É o seu cartão de crédito O seu cartão de crédito Tá ali do seu lado Falando que você tem Várias prestações Aí enrolava show Aí vinha assim Era muito engraçado Gente Olha Que eu ficava rindo Em casa sozinho Porque era assim Ah Esse daqui é o parcelamento Do Coldplay Aí ficava assim Ah Eventim 3 de 5 Aí depois RBD 2 de 5 Aí depois vinha Taylor Swift 3 de 3 Aí você ficava Meu Deus do céu Aí depois vem Ludmilla 2 de 12 Aí você ficava Meu Deus do céu Falando disso Rolou uma promoção Também desses quadros Aqui que é cenário Aqui do canal Pra você ter noção Eu comprei esse cenário Aqui por Parcelado em 12 vezes Porque eu não tinha Já tinha comprado Show da Ludmilla E eu falei assim Eu não tenho mais como comprar E aí Saiu uma promoção Aqui desses quadros Aqui do RBD Que vinha com Com CD Que vinha com não sei o que O que que eu fiz Eu parcelei de 12 vezes também Eu parcelei de 12 vezes E aí Tudo deu cento e pouco Parcelado de 12 vezes Isso aí é 6 e pouco por mês E eu olhando aquela situação E eu falando assim Gente Eu parcelei o negócio 12 vezes de 6 reais e 20 centavos Eu não tô acreditando nessa situação Aí eu comecei a pagar as dívidas Eu falei assim Não Vou pagando Vou pagando Vou pagando Porque se eu for em mais um show Aí eu comecei a vender alguns Por isso que foi o vídeo do canal Do ano passado Que eu falei Gente Eu não vou no Detal Eu não vou no Detal Porque não dá pra ir no Detal Não dá pra ir no Detal Entendeu? Porque se eu for no Detal Até dá pra ir no Detal Passa ali um cartão Dá pra passar um cartão Só que eu ia Me lascar com Serasa Porque aí eu já ia Não ia ter grana Pra poder pagar Porque eu já tava pagando Vários outros parcelados De vários outros shows E isso é o que eu tô falando Pra vocês É que O cenário de show Sempre vai vir Sempre, sempre vai ter shows aí Eu acho que a gente tem que ver O que é prioridade Você vê No ano passado Prioridade era RBD e Taylor Swift Se eu fechasse aí RBD e Taylor Swift Beleza Por quê? Porque É Coldplay daqui a pouco Tá voltando Entendeu? Não vai demorar muito tempo Eu sei que a banda Tava pensando em dar uma pause Isso, aquilo Mas eles vão lançar alguma coisa Então assim Se eu não fosse no Coldplay Mesmo sendo meu sonho Porque já era 10 anos Que eu não ia no show da banda Eles vão voltar A gente já tem certeza disso Bruno Mars Perdiu o show dele Lá em São Paulo Eu queria muito ter ido No show do Bruno Mars Porque depois que ele fez Um show na Praça da Apoteosa Ele não fez mais Aí veio em São Paulo E agora? Gente Bruno Mars Vai vir fazendo 15 shows São 15 shows Entendeu? Então assim Voltou, não voltou? Muita gente perdeu O Justin Bieber No Rock in Rio Gente Justin Bieber vai voltar Primeiro que ele tá devendo Show em São Paulo Porque ele teve que cancelar Os shows de São Paulo E só fez o do Rock in Rio Mas ele vai voltar Então assim Tem bandas Que realmente vai voltar Agora tem umas bandas Até do Rock Que eu fico assim Gente, não vai voltar Tipo Eu tava com medo De confirmar a CDC Porque se confirmasse a CDC Eu ia ter que ir no show Do ACDC Porque eu tenho certeza Que ele não vai voltar Entendeu? Eu já fui no show Eu queria ir muito No show do Rolling Stones Se ele vir no Brasil Eu vou Por quê? Porque senão Eu não sei Se eu vou ter outra oportunidade De ir Entendeu? Mas quem? Pro Jam Tinha uma época Que tava vindo direto No Brasil Pro Jam Deu uma parada também Eu gosto muito de Pro Jam Foo Fighters Foo Fighters veio no Detal Então daqui a pouco Tá aqui de novo Vai dar Metallica Já tinha um tempo Apesar que Metallica veio Metallica veio Só eu que não pude ir Mas Metallica veio em São Paulo Então assim Tem umas bandas Que dá pra você esperar Um pouco de tempo Entendeu? Eu sei que O marketing por trás disso É muito grande É um festival aqui E principalmente agora Que eu vejo assim Que os festivais Estão fazendo uma coisa Que é muito engraçada Que é vendendo ingressos antecipados O Rock in Rio tinha isso Com a venda do Rock in Rio Card Aí depois O Lollapalooza fez isso Tipo Quer comprar ingresso mais barato Então assim Compra nessa pré-venda aqui Porque se você não comprar Nessa pré-venda Depois vai aumentar o preço E quando liberar as bandas Também vai aumentar mais o preço Então você já tem que comprar Ali no escuro Sem saber De que show você vai ir O Anabitur também fez isso Recentemente Vendeu os ingressos Falou que vai ter ali Uma atração muito boa Pra você garantir O menor preço Aí você já fica o quê? Meu Deus Desesperado Vou lá e compro o Anabitur Primavera Sound também fez Gente, é muito festival Fazendo isso E sem contar os festivais Ainda tem aqueles shows Agregado que aparece No meio do caminho Que você já tá sem dinheiro E você fala assim Não, mas aí eu preciso, né? E aí às vezes O ingresso que você comprou Você tenta vender E você não consegue vender mais Por quê? Porque ou você vai ter que vender Pelo valor mais barato Dependendo das atrações No ano passado, assim Codeplay RBD e Taylor Swift Eu falava Nos meus vídeos Nos stories Tudo Gente, compra sem medo Porque se você não conseguir ir Vai ter gente que vai querer comprar Eu mesmo Eu tinha Eu fui comprando assim Um monte de ingresso Do RBD Porque infelizmente A plataforma acaba fazendo isso Com a gente, né? Eu anuncio uma data agora Aí daqui a pouco Eu anuncio uma data extra Daqui a pouco Eu anuncio outra data No Rio de Janeiro Só ia ter um show Acabou tendo um monte Então assim Não, acabou tendo dois Depois em São Paulo Teve um monte Então assim Eu acabei comprando De São Paulo Porque eu não consegui no Rio Depois Abriu no Rio Eu consegui no Rio Então eu tive que vender O de São Paulo Entendeu? Então assim Sempre acontece esses imprevistos Então É isso que eu queria falar com vocês Pra vocês Vamos ficar mais quietos Vamos ficar mais calmos E não vamos comprar por impulso Porque essas coisas acontecem Os shows sempre vão acontecer Principalmente você tem que analisar Então acompanha aqui o perfil Acompanha lá nas redes sociais Porque eu comento isso com vocês Gente Falo, gente Não, se você não der pra ir agora Não vai agora Vai depois Ó, mas essa banda aqui Essa banda aqui Você tem que ir agora Porque se você não for agora É bem provável Nunca mais vim Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E que esse vídeo Seu alguma reflexão Se agregou alguma coisa na sua vida Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer questão de ler E até os próximos vídeos Tchau, tchau